E aí Encostar? Sim, sim, encostar Beleza, ele vai encostar aí pra tu Vamos, Sérgio, vamos embora, Sérgio É vocês dois Vamos embora, Sérgio, que moeou, vamos embora que moeou, cara Ai meu Deus do céu Caraca, cara, moeou, Sérgio Vambora, vambora Tchau, meu companheiro do peito Ô, Cebolinha, meu amigo Meu irmão do coração Como que vocês vão entrar no Eles vão entrar no R34 vermelho Vai, vai, vai Coloca o 5, Sérgio 5, Sérgio Ih, Sérgio, acho que moeou, hein O quê? Não dá, não? Ai, 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 ai Opa Ô, doutor De boa? Opa É a bem-vinda aí? Encostar? Sim, sim, encostar Beleza, ele vai encostar aí pra tu Vamos, Sérgio, vamos embora, Sérgio É vocês dois Hã? Vamos embora, Sérgio Que moeou, vamos embora que moeou, cara Deus do céu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Caraca, fudeu, Sérgio Não, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora que tá Tá bom Cebolinha tá na área Vambora, vambora, vambora Que é o meu companheiro do peito Ô, Cebolinha, meu amigo Meu irmão do coração nos ajuda Como que você tá, meu companheiro? Nós estamos na arroia Nós estamos na arroia, meu amigo Na arroia? É, cara Nós estamos aqui lindando a fuga Nós estamos perdendo a tolquinha ali E aí chegou um monte de polícia Vocês estão conseguindo aí? Ah, então não Arruma um bait pra nós Arruma um bait Fala pra ele Fala pra ele Será que eu tô com o melhor peão dessa cidade Eu só perdi a vista dele Eu vou avisar pra ele aqui Tá Me dá um minuto Entra na rádio 893 893 893 983 Beleza 983 Tchado Valeu Valeu Obrigado Sérgio me ligou desesperado aqui Tá falando que tá dando fuga Não tá conseguindo dar fuga Sérgio Tá com alguém aí dando fuga É, 983 a rádio que ele tá Ah, vamo lá resgatar ele Disse que eu vou tá num carro vermelho Tá sem arma aí Entra aí, entra no meu carro Vamo resgatar ele Aham, aham Sérgio, tá aí? Onde cês tão? Concessionária Disse que a gente vai tá dentro do... Dentro do estacionamento vermelho Em cima da rodovia Só que ele não vai se ligar de correr pra cima, né? É, eles tão tão manjando E é melhor eu ir na mala e... Isso É 3GTM Tá Não, ela tá com a melhor P1 da cidade aqui O problema é que eles não foram pra mim Mas vamo lá Vambora, vamo pra cima Sim O Sérgio tá com você? Estacionamento vermelho mesmo? Isso, tamo chegando Fala pra ele um minuto Fechou Ó Estacionamento vermelho Um vai na mala e no P2 Você vai entrar no... No R34 vermelho O Sérgio vai entrar no P2 E eu e você vai na mala, entendeu, companheiro? É melhor ele ir na... no P2 E vocês sabem daqui o estacionamento do hospital? Sabe onde é o estacionamento do hospital? Em frente ao hotel Em frente ao hotel Em frente ao hotel Estacionamento branco Vê se ele sabe onde é Eu vou mandar uma localização pro Sérgio Pra vocês virem O Sérgio marca Isso, boa, Sérgio Você marcou a localização, cara Pronto Pronto Sérgio, você não sabe a enroscada que eu me arrumei, cara Vamo junto O que que você arrumou? Conseguiu marcar, Sérgio? Conseguiu, conseguiu Graças a Deus Graças a Deus Seis horas todo dia E agora? Pulei? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Coloca o 5, Sérgio Coloca o 5, Sérgio Botou o 5, Sérgio Botou o 5, Sérgio Calagulizada Caraca, o Bagua, rapaz Salvou, Bagua Salve, Bagua Salve, Bagua Salve, meus amigos Bat falou Bota o 5, Sérgio Cabe Bota o 5, Sérgio 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 Boa Boa Aqui é o robô do crime Vamos ao Boa Boa E o pior que o GTM viu ainda, cara O GTM veio ainda Ah, ele vai vir Vou voltar O vovô do Fri tá vendo aquela Pbis ali Vai vir, mas ele vai se perder, o que não vai saber pra que lá não ele vai. Fazendo a contenção da majestade, vários tentam me feitar, mas são covarde, sou poderoso bagual, com isso vocês vão me entender. Que música é B, hein? Caraca! Foram reto, foram reto, foram reto, foram reto. Foram reto, bagual. Foram reto, foram reto. É Manu o que? A música bagual? Cara, que música linda, bacana, gostei demais. Tão me ouvindo? Tamo te ouvindo, Serjão, tamo te ouvindo. Serjão, se não fosse o bagual, a gente tava lá comendo bala juquinha agora. E você queria colocar o vovô do crime no pé um, cara, cê é doido, cê é maluco. Mais um pouco, faltou um pouco pra gente ir pra cadeia. O vovô do crime ia bater na primeira. Segura aí. Sobria que agradecer aos meus amigos. Que é isso, rapaz? Ficava potente, cara. O que vocês aprontaram, gente? Qual foi o crime? Vendendo droga, cara. A gente precisa de dinheiro, que a gente tá duro, a gente tá vendendo droga. Vender droga é uma boa opção, bagual? Vender droga é uma boa opção. Então, a gente tava vendendo droga ali, mas só que a gente tava vendendo lá no centro. Aí já colou o GTM, já mandou encostar. Já mandou encostar. E se o Serjão encostasse, não ia dar nada, porque ele não tinha vendido nenhuma ainda, não é o residual, não ia pintar nada. Não, mas vai junto, né? Às vezes vai junto. Vamos dar um tempinho aqui que eles devem estar rondando, hein? Mas que eles não vão achar nós, não. Mas e o fragante? Ô, seu bagual. Tem a música já, viu? Como é que vocês estão, meus amigos? Obrigado, seu bagual. Muito obrigado. Cebolinha. Tudo bem, meu amigo? Obrigado. Não, é sempre que eu vou poder ajudar, mas eu tava ali conversando, né? Aí eles falaram, ó, o Serjão vai ser preso. Isso, ó. Fazer o resgate, então. Aí deu certo, 100%. Fizemos eles de danada. Seu bagual, você sabe que você mora do lado esquerdo do meu peito, né? Tudo certo. Pois é, oi. Temos jantos sempre, meu brother. Ô, aqui. Deixa eu te mostrar um negócio aqui, ó. Quer ver? Rapidinho, ó. Deixa eu mostrar pra você o negócio aqui rapidinho, ó. Quer ver? Aqui, ó. Mostrar. Peraí. Mostrar pra vocês o negócio. Você tá vendo esse cara aqui? Esse cara é o Serjão, seu bagual. Ah, essa é a tua personalidade oficial, é? Esse é o Serjão. Esse é o Serjão que quer andar aqui na cidade, prozear com as pessoas, trocar ideia, conhecer todo mundo, dar um abraço nas pessoas que ele gosta. Né? Igual vocês que ele fez amizade aqui agora. Fez amizade com vocês aqui. Ele falou que tinha um sonho desde pequeno de ser um cara bom, um cara da lei, sabe? Mas só que ele disse que após os policiais pegarem e levarem ele preso, ele se revoltou. E agora ele disse que quer tacar fogo na polícia e fazer churrasco de jacaré, bolsa de jacaré, mochila de jacaré. É dos nossos então, hein, bagual? É dos nossos. Seu bagual, agora, eu vou falar com vocês. Fiz uma boa amizade aqui com vocês. O Serjão fez uma boa amizade com bagual e seponinho. O Serjão berranteiro ou o Serjão boqueteiro? Ó, como é que vai ser esse teu sobrenome? Serjão do boquete? Como é que é? Diz aí. É Serjão na situação. Ah, tá. Serjão na situação. Põe o bicho pra pegar de montão. Achei que era o Serjão do boquete. Ó, não, achei. É que eu não ouvi, né? Eu sou meio surdo, né? Não, é o Serjão da... É a situação que pode... E põe o bicho pra pegar de montão. Agora, esse cara aqui, ó. Esse. Esse cara aqui, ó. Cadê? Aonde? Aqui, ó. Cadê, Serjão? Vamos lá ver, Serjão. É o B pra apontar, é o B pra apontar. Vai ver. Não, peraí, peraí. Tá dando problema no cérebro. Eita, Serjão. Calma aí, Serjão. Não, não, não. Calma aí, Serjão. Serjão, calma aí, Serjão. Peraí, peraí. É que tá dando problema no cérebro. Ah. Agora, esse cara aqui, ó. Esse. Bicho. Esse é o vovô do crime, se é que você entende. Esse aqui quer pegar jacaré com esse machado na mão. Ah, mas por que você quer pegar jacaré? Jacaré que do açude? Jacaré. Um tal de jaclorô. Tem por aí que gosta de ficar fumando aí um cigarro aí. Você tá entendendo o que eu tô falando? O seu Bagol, você não sabe da história, não? Não sabe de nada, não, hein? Você não sabe da história, Serjão. Ah, então vou ter que te contar, ué. Tá, vamos sair daqui do mangue. Vamos ali num bar ali. Eu tenho um bar aqui em cima. Vamos ali no bar. Peraí, peraí. Deixa eu trocar aqui. Cara, o GTM desceu já pra dar uma cabeçada, cara. Mais um pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.